Olá, está no ar mais um programa da TV Craya Minas, que hoje destaca a nanotecnologia. Você com certeza já ouviu falar, mas sabe como pode ser aplicada? E nanotubos de carbono, sabe o que é? Pesquisa na UFMG já coloca o Minas Gerais em destaque no país. E vamos falar ainda sobre o primeiro emprego, estágios, os caminhos para uma boa colocação no mercado e o apoio do Craya Minas Júnior. É agora, não saia daí! O Craya Minas, em parceria com diversas instituições, promoveu em Belo Horizonte o Seminário de Segurança contra Incêndio e Pânico. O evento, que aconteceu no Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas, discutiu normas, legislação e a importância do trabalho conjunto. Bombeiros de várias regiões do Estado, arquitetos, engenheiros e profissionais da área tecnológica lotaram o auditório. Entre os temas abordados, saídas de emergência, eventos temporários, controle de fumaça, sistema de chuveiros automáticos e o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tema este que, segundo um dos palestrantes, fez com que as normas de segurança fossem revistas. E já conseguiu concretizar oito novas normas, com pequenas alterações que trazem muita segurança para quem frequenta esses locais. Os detalhes sobre o incêndio na Boate Kiss foram passados em uma palestra. O major dos bombeiros, Gerson Freitas Marques, veio direto de Santa Maria para explicar o que houve. O agente e guíneo foi o uso do artefato, o fogo de artifício, né? Mas esses fatores de uma superpopulação local, ou seja, uma população muito além daquela em que as instalações físicas permitiam, aquela configuração de obstáculos físicos colocados frente às saídas e aquela configuração de gradis para direcionar o público, né? Que nós chamamos de bretes, né? A questão do revestimento acústico utilizado, que não era o revestimento acústico adequado e certificado para aquele tipo de uso, ou seja, foi usado um material que não era qualificado, que não era para aquela finalidade. Esses fatores juntos, aliados, eles sem dúvida nenhuma, eles favoreceram o resultado da tragédia. Muita coisa mudou após o ocorrido. As fiscalizações, por exemplo, se intensificaram o Brasil afora. Em menos de duas semanas após o incêndio, onde 242 pessoas morreram, 70 casas noturnas foram fechadas em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Em toda Minas Gerais, no mesmo período, 53 estabelecimentos foram interditados. Agora, o que determina o número de saídas de emergência, por exemplo, é a distância a ser percorrida. Nas edificações com até 12 metros, as escadas rolantes podem ser consideradas como rotas de fuga, desde que não sejam os únicos meios de saída do pavimento. Estas são apenas algumas das inúmeras mudanças que garantem uma melhor segurança. As novas normas já estão disponíveis no site dos bombeiros, www.bombeiros.mg.gov.br, mas elas precisam sair do papel. Veja o exemplo desta simples placa. Ela faz toda a diferença, indica rota de fuga em caso de pânico. A ausência dela, com certeza, deixaria muitas pessoas desorientadas em uma situação de emergência. Por isso, o palestrante Tenente Vitor ressalta a importância dos engenheiros em se reciclar e participar de seminários como este. De que adianta uma norma bem feita se a gente não tem um projeto bem feito? Então, um bom engenheiro, um engenheiro preocupado com a segurança, ele deve procurar se atualizar. Mesmo que não tenha acesso a um seminário como este, a norma está disponível já no nosso site. Tanto que instituições como o Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, junto com os bombeiros e o CREA Minas, ajudaram a promover o evento. O principal foco é realmente divulgar todo esse trabalho que o Corso de Bombeiros tem, um trabalho fechado dentro da equipe técnica do Corso de Bombeiros, e ela poder ser difundida para que toda a sociedade possa participar. O diretor técnico de fiscalização do CREA Minas destacou a importância do seminário e a possibilidade de novos encontros, que também podem ocorrer no interior do Estado. Para mim, a maior importância disso é o contato do profissional com a equipe do Corpo de Bombeiros, com a equipe que avalia, com a equipe que analisa os projetos, que analisa toda a documentação necessária para as aprovações das edificações. E o seminário se faz muito importante, além desse fato, pela questão da reciclagem, da atualização dos engenheiros em cima dos normativos. A nanotecnologia chegou revolucionando as mais diferentes áreas. Na saúde, trouxe mais que inovação e agilidade nos procedimentos, trouxe esperança. Na engenharia civil, proporcionou muito mais resistência aos materiais. Isso só para te dar uma pequena ideia do que ainda vem por aí. As pesquisas avançam a cada dia e Minas já se destaca nessa área. Você vai conhecer agora o laboratório de nanotubos de carbono da UFMG. A produção ainda é voltada para estudos, mas em breve deve ganhar escalas bem maiores. São em laboratórios como este que se desenvolve a nanotecnologia. Mas você sabe o que é isso? Nano é anão em grego, mas em ciências nano é uma parte de um bilhão. Então é um bilionésimo. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, um material que tem um tubo que tem a dimensão de um nanômetro é 100 mil vezes mais fino do que um fio de cabelo. Então é algo muito pequeno que não é possível enxergar em microscópios óticos convencionais. Então só atualmente com a capacidade de outros tipos de microscopias, onde é possível você enxergar esse mundo nano, é que foi possível desenvolver e estudar esses materiais. Foi depois de um período nos Estados Unidos que o professor Marcos Pimenta trouxe para o Brasil, especificamente para a UFMG, a nanotecnologia. E por lá o estudo seguiu um caminho não tão conhecido, mas de fundamental importância, a pesquisa dos nanotubos de carbono. Pode até não parecer, mas este pó preto que mais se assemelha ao pó de café é o famoso nanotubo. Se visto por um microscópio bem potente, a gente percebe que o elemento realmente tem a forma de tubos. O que consiste no seguinte, você coloca o catalisador dentro do forno, entra com o gás, no nosso caso aqui, o etileno, ele encontra as partículas catalíticas que são feitas de cobalto e ferro e aí existe uma quebra desse hidrocarboneto. A partícula captura o carbono, libera o hidrogênio e quando ela fica saturada, ela começa a expirir o carbono em formas de tubos. Para quem não é cientista, pode até parecer estranho. Mas os nanotubos de carbono já são utilizados em materiais comuns da indústria, como plásticos e cimento. A gente já obteve alguns resultados significativos de ganhos de resistência em matrizes de cimento, da ordem de 30% a 50% de aumento de ganho de resistência à tração. Então isso é um alento para nós em continuar nesse estudo, porque dessa maneira nós vamos melhorar muito essa fraqueza dos materiais cimentícios que abaixa a resistência à tração. A alta resistência impressiona, pode ser até 50 vezes maior que a do aço. Além disso, são excelentes condutores de energia elétrica. Na UFMG, os nanotubos de carbono não são apenas pesquisados, como também produzidos em escala laboratorial. A universidade é pioneira em produção continuada desse elemento. Este laboratório funciona aqui na UFMG há 15 anos e tem capacidade de produção de cerca de 150 gramas de nanotubos de carbono por dia. Logo, toda a estrutura vai se mudar para o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, onde a produção será bem maior. No parque será instalado o Centro Tecnológico Nanotubos, possível graças à parceria com diversas empresas e instituições. A ideia, quando o centro estiver pronto, é produzir em escala piloto, ou seja, um volume que fica entre a escala laboratorial e a industrial. Então a gente sai de gramas ou miligramas do laboratório para quilogramas, para dezenas de quilogramas dentro dessa escala piloto. Então o CT Nanotubos vai ser focado em ter uma planta piloto do nanotubo de carbono, de produção de cimento nanostruturado e também de polímeros com adição de nanotubos de carbono. Por enquanto, o que é feito aqui na UFMG é distribuído entre outras instituições de ensino do país para a finalidade de pesquisas. Mas com a construção do Centro de Tecnologia Nanotubos, em breve a indústria brasileira irá se beneficiar desse pequeno, mas poderoso elemento. A ideia também conta com o apoio da Papemig, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. É um grupo de pesquisa muito qualificado, é uma área científica de ponta muito importante e ele pode trazer resultados econômicos e tecnológicos muito importantes para Minas Gerais e para o Brasil. E para falar sobre nanotecnologia, nanotubos de carbono, a produção em Minas e no Brasil e a importância disso tudo para o mundo, a gente recebe no estúdio o professor da UFMG, Luiz Orlando Ladeira, que é mestre em ciências de materiais e doutor em física. Professor, prazer tê-lo aqui no programa. Então, a gente viu uma reportagem que mostra o laboratório na UFMG e esse CT de nanotubos. Queria que você falasse um pouquinho da importância do nanotubos, exatamente o que é isso. Certo, então assim, o nanotubo de carbono é uma estrutura fibrilar de carbono que não existe na natureza, ela é criada, sintetizada artificialmente em laboratório de materiais, né? E é exatamente uma... é uma fibra de carbono em escala nanoscópica, ou seja, um bilionésimo do metro. Então, um nanotubo de carbono em média tem 10 nanômetros de diâmetro e de 40 a 100 nanômetros, ou não, 10 mil nanômetros de comprimento. Isso é típico. Então, assim, a ligação carbono-carbono é a ligação mais forte da natureza. É uma ligação covalente muito forte. Basta ver o diamante como é que ele é muito... O material mais resistente, mais duro, né? Então, assim, essa ligação forte, ela dá a essa estrutura de fibra de carbono uma resistência mecânica muito grande. Então, por exemplo, você incorporar isso em plásticos, ou em cerâmicas, etc., etc., você melhora as propriedades mecânicas dos materiais que estão em volta de você. Então, assim, isso significa aumentar a durabilidade, resistência mecânica, certo? Então, assim, grandes melhorias. No caso da UFMG, vocês estão utilizando, vão utilizando no cimento, né? Queria que você falasse da importância disso na engenharia civil, por exemplo. É, então, o que aconteceu é o seguinte. Como eu estava trabalhando com cintas em larga escala de nanotubo de carbono, um dia me apareceu a ideia de tentar sintetizar nanotubo de carbono diretamente sob o clinker de cimento. Clinker é a matéria básica de composição do cimento. E eu consegui, então, sintetizar perfeitamente, ou de boa eficiência, nanotubo de carbono diretamente sob o clinker. Qual a vantagem disso? Fazendo isso, eu consigo integrar a produção de nanotubo desse novo material junto à indústria de cimento, tá? Então, assim, isso a gente consegue fazer com custo muito barato, tá? Ou seja, economicamente viável. Porque antes, se você adicionasse nanotubo de carbono ao cimento, o preço do nanotubo é tão alto que ficaria inviável essa aplicação em larga escala. Mas você crescer direto também sob o clinker de cimento, aí fica economicamente viável. Isso daria ao cimento, ele tem uma deficiência na questão da tração. Isso viria resolver esse problema? Para você ver, então, como é que o nanotubo de carbono, ele faz a diferença quando você adiciona no material. Se você pegar o 0,1% de nanotubo de carbono adicionado ou dentro do clinker de cimento, 0,1%. Hoje a gente já me admitiu, nós temos um aumento de resistência à tração do cimento de 65%. E agora eu não estou me lembrado aqui, eu acho que 30% na resistência à compressão. Ou seja, só uma pitadinha de nanotubo de carbono já faz uma diferença enorme no cimento. Porque a gente tem, você estava explicando anteriormente, a gente tem uma viga. Então a parte de baixo dela está sofrendo a tração, a parte de cima a compressão. E aí tem que colocar mais ferragem para isso. No caso dos nanotubos, você diminuiria essa ferragem? Diminuiria a quantidade de ferro e além disso, o cimento ganhando por si só resistência à tração, a resistência ambiental do cimento, ou seja, a durabilidade de construções à base de cimento, aumenta significativamente, cinco vezes mais duráveis as construções. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse CT dos nanotubos. Isso é uma coisa, Belo Horizonte sai na frente com esse centro, né? Qual a importância disso? A gente consegue vislumbrar que daqui para frente você vai ter sempre agregação de nanotecnologia aos materiais clássicos que existem. Por exemplo, materiais poliméricos, materiais cerâmicos, cimento, tá certo? Então, assim, para quê? Para você melhorar tanto aspectos de propriedade mecânica com propriedades elétricas, térmicas, tá certo? Fazer melhorias em geral. Então, assim, o embutimento de nanotecnologia na indústria, isso aí tem que acontecer. E hoje, a indústria, para você competir, você precisa de qualidade. Então, assim, e essa qualidade é fruto desse embutimento de nanotecnologia. Você pega para isso desenvolvida, Estados Unidos, Alemanha, Japão, tudo tem embutimento dos materiais nanotecnologia. Então, assim, a gente sabe que hoje, carbono, por exemplo, nanotubo de carbono incorporado é polímero, melhora muito as propriedades mecânicas de polímeros, tá certo? Então, por exemplo, para-choque de carro fica mais resistente. Então, assim, e isso vai ser incorporado gradativamente. Então, assim, antecipando isso, a gente então está criando aqui um polo que é ofertar ao sistema produtivo brasileiro, a indústria, nanotubos de carbono para incorporar, então, na indústria em geral do Brasil, certo? Então, assim, nós vamos criar um sistema cuja a produção vai atender à demanda nacional. Então, a gente vai crescer junto com a demanda nacional. E isso é importante, o Brasil ter essa tecnologia, dominar essa tecnologia, né? É importante porque isso é competitividade internacional. Se, por exemplo, você começar a receber aqui materiais poliméricos de fora com agregação de nanotubos de carbono, aqui a qualidade vai ser tão melhor do que o que já existe que você vai fazer a opção por comprar aquele de fora. Então, assim, em vez de comprar aquele de fora, vamos desenvolver aqui também. Pois é, você estava falando anteriormente também que era muito caro um pouquinho desse nanotubo, né? Hoje já barateou bem. O nanotubo de carbono foi descoberto em 1991. Então, entre 1991 e 1995, o preço de um quilo de nanotubo de carbono era um milhão de dólares, certo? Hoje já caiu para 300, 400 dólares o quilo. Ou seja, isso é desenvolvimento de pesquisa em síntese, em larga escala, né? Então, nós vamos começar, então, produzindo agora. É chamado nanotubo de carbono de múltiplas paredes. Em vez de ser uma única camada de carbono, são várias camadas, tá certo? Então, chama nanotubo de múltiplas paredes. Ok. No próximo bloco você continua explicando mais sobre nanotecnologia para a gente, viu? O intervalo, ó, é rapidinho. A gente volta já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. Agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O Créia já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do Créia Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A Engenharia Civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O Créia acredita nisso. O Créia Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A Engenharia de Minas e a Geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta com o assunto nanotecnologia. Aqui no estúdio eu bato um papo sobre o assunto com o professor da UFMG, Luiz Orlando Ladeira, que é mestre em ciências de materiais e doutor em física. Professor, a gente estava falando aí do CT do nanotubos, a importância disso, né? Hoje, lá no laboratório da UFMG, produz, e vocês têm parcerias com as indústrias, né? Mas é a título de pesquisa ainda, né? É, por enquanto, a gente pesquisa. Então, assim, é porque ainda não existe demanda nacional para a produção de estilagem escala. Mas, então, a gente está preparando um centro onde a gente tenta fazer o seguinte, induzir a indústria a utilizar já o nanotubo de carbono, ou seja, gerar demanda nacional, certo? E aumentar a produção sincronizado com a demanda nacional, a oferta nacional. Se crescer demais, então, a nossa ideia também é transferir isso para o mercado produtivo. Pois é, porque hoje, por exemplo, não tem um prédio, nada que tenha ainda o nanotubo no completo. Não, a gente vai fazer, então, um centro para a produção em larga escala desse material em escala piloto. Para depois, então, futuramente, se tiver demanda nacional condizente com o aumento de escala mesmo, então passar para a indústria. Agora, o nanotecnologia, também o nanotubo, ele também funciona na parte de eletrônico? O vale do silício, a gente vai ter aqui um vale do carbono? Seria isso? É, o vale do carbono. Para dizer a verdade, assim, isso ainda está muito longe, certo? Mas, o nanotubo de carbono, ele... Carbono e silício estão na mesma coluna da tabela periódica. Então, assim, tem propriedades muito parecidas, certo? Então, assim, o silício, ele tem propriedades semicondutoras. Carbono também tem propriedades semicondutoras. Então, esses fiozinhos de nanotubos de carbono, eles podem ser condutores e semicondutores. Como, então, ele pode ser semicondutor, eu posso fazer eletrônica com eles. Mas isso ainda está muito distante, está certo? Mas é possível. Pois é, e aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, já tendo um centro desse e, vamos falar assim, o nosso vale do carbono, isso é muito importante. Eu queria falar sobre essa importância mineira nessa vanguarda aí desse assunto. Ciência, como qualquer atividade humana, ela está ligada à semente. Você planta a semente, se aquele ali for, estiver em terreno fértil, vai gerar bons frutos, está certo? Bem, então o que acontece? Nós estamos plantando a semente, agora a gente está em uma indústria de nanotubos de carbono. Na nanotecnologia do carbono. Por que isso? Porque Minas Gerais, ele detém o FMG, ela criou um centro de excelência na área de nanotecnologia do carbono. Vários professores voltaram do exterior com grandes avanços na área de carbono. Isso, então, propiciou criar esse centro de referência nacional em tecnologia do carbono. Bem, então, assim, nós estamos trabalhando em terreno fértil. Então, assim, eu não vejo por que isso não dá certo. Não tem outro caminho, esse aí é o caminho do futuro mesmo. É o caminho que está certo. Você põe, planta, certo? E, com o tempo, as interações vão surgindo, as relações, etc, etc. E aí você consegue, então, estabelecer um centro forte. Professor, a gente falou aí do nanotubo no concreto, até um carro, né? Para parte dos carros. Agora, também, mas a nanotecnologia, ela está em quase todas as áreas, né? O senhor tem estudo, inclusive, na área de cosmético? Eu trabalho na área de cosmético e na área de biologia, certo? E tem aplicações biológicas fantásticas. Por exemplo, o nanotubo de carbono, como ele é muito resistente, a ligação carbono-carbono é muito forte, então, assim, ele, em forma de agulha, ele consegue, então, levar fármacos, o DNA, RNA, se enrola e mobiliza essas biomoléculas do nanotubo de carbono e ele consegue, então, penetrar nas estruturas biológicas, porque ele é muito pequenininho. Então, assim, consegue fazer entrega de DNA, RNA, então, para fazer terapia gênica, tá certo? Então, assim, vacinas com grande eficácia, nós estamos trabalhando nisso aqui, para novas terapias para câncer. Então, assim, o mundo que o nanotubo de carbono, ele abre, é uma coisa, assim, gigantesca, tá certo? É importante, nesse momento, que todo mundo conheça melhor para o Brasil também sair, ter esse know-how, né? O Brasil, ele, a indústria nacional, por questão de sobrevivência, ela precisa de embutir inovação e novas tecnologias do sistema produtivo. Então, assim, criar esse centro, nós estamos gerando aqui um local onde a gente vai tentar estabelecer contatos com as empresas nacionais de tal maneira a colocar o conhecimento que foi acadêmico de maneira mais aplicada, tá certo? Desenvolvimento, aplicações industriais para, por exemplo, nanotubo de carbono. Ok, um avanço, né? É, agora só, primeiro agora é o foco em nanotubo de carbono, mas daqui para frente pode acontecer outras inovações. Ok, professor, muito obrigada pela participação aqui no programa, sucesso aí no trabalho de vocês. Obrigado. Nós vamos ter as eleições gerais do sistema Confeia-Creia, no dia 19 de novembro, que estão marcadas as eleições, e vão estar em disputa os cargos para presidente do Confeia, cargo nacional, para presidente do Creia, Minas, no nosso caso, para a multa, diretor geral da multa e diretor administrativo da multa e diretor financeiro da multa. No estado de Minas, nós temos uma particularidade também, que nós fazemos eleições para eleger as inspetorias, as chapas, né, que vão dirigir as inspetorias, nas nossas 60 inspetorias que a gente tem no estado. E o sistema Confeia-Creia convida os profissionais a participarem das eleições do dia 19 de novembro como mesários. Quem tiver interesse, deve enviar e-mail para a SER, Comissão Eleitoral Regional. A indenização será de R$ 142,50. No sonho de se tornar um profissional de sucesso, para a maioria dos estudantes, o primeiro desafio é passar no vestibular. Mas logo vem o segundo, conseguir um bom estágio. E quando cumprida esta etapa, surge nova preocupação, conquistar o primeiro emprego. Mas tudo isso faz parte do processo, né, o importante é não perder o foco e buscar informação. As empresas também estão em busca de estagiários e novos talentos. E se você é aluno de curso tecnológico, ainda pode contar com o apoio do Creia Minas Júnior. Catiane veio do norte de Minas em busca de um sonho, ser engenheira. Quando estava no quinto período, começou a busca pelo estágio. Ela não só conseguiu, como hoje, no oitavo período, já foi contratada pela construtora onde trabalha. Para ela, praticar o que se aprende em sala de aula é fundamental para o desenvolvimento profissional. Na empresa é prática, você está aprendendo com quem está fazendo, você está vendo fazer, vendo acontecer. Você aprende muito mais vendo fazer do que escutando, né, então ajuda muito. Assim como ela, milhares de estudantes estão em busca do estágio ou do primeiro emprego. É aí que entra também o apoio de instituições como a Associação Brasileira de Recursos Humanos, onde Elaine é diretora. Ela explica que as condições para se conseguir o estágio e até mesmo o tão sonhado primeiro emprego mudaram. Antes, eram comuns exigências, como por exemplo, um período mínimo de experiência. A experiência ainda é importante em algumas áreas, mas a gente já percebe o movimento, na maioria das empresas, de se valorizar profissionais inexperientes. É uma forma de ela capacitar, de transferir seus valores e demonstrar para essas pessoas o comportamento que ela espera. Dados da Associação Brasileira de RH revelam também que a faixa etária de quem busca estágio ou o primeiro emprego está entre os 20 e 25 anos. E a diretora alerta. Um dos diferenciais é o investimento no autodesenvolvimento. É buscar sempre se atualizar, é buscar uma instituição de ensino superior, de fato, reconhecida no mercado, que lhe dê uma base teórica e também uma visão de mercado um pouco mais abrangente e mais atualizada em relação ao que acontece nas empresas. No mercado de trabalho, o assunto estágio tem mão dupla. Se por um lado existem milhares de jovens em busca de uma oportunidade, nas empresas a necessidade de novos estagiários também é grande. Até o mês de maio deste ano, o Instituto Elvaldo Lodi encaminhou quase mil estudantes que já foram contratados como estagiários. As principais demandas vêm das engenharias civil, elétrica de produção e mecânica. Eu tenho uma demanda que é operacional, então ela vai exigir um candidato que ele tenha uma atenção mais concentrada, que ele foque nos resultados, que ele tenha uma agilidade na resolução de problemas, por se tratar de candidatos que vão estar ligados diretamente aos problemas da linha de produção. E, por outro lado, eu tenho aquela demanda que é mais estratégica do ponto de vista do planejamento. Então, aí eu vou estar tratando com candidatos que tenham uma boa comunicação, uma boa fluência, uma boa escrita. Criado em abril de 2000, o CREA Minas Júnior é um espaço para debater temas nacionais e, com isso, contribuir para o desenvolvimento do país. Ao longo dos anos, transformou-se em um eficiente canal de interlocução dos estudantes com o Conselho, além de disseminar informações sobre legislação e ética profissional, o CREA Minas Júnior promove congressos, simpósios, fóruns, visitas técnicas, palestras com empresas e ações sociais. É um excelente palco para você estar cada vez mais próximo do mercado e do Conselho, que vai te trazer a valorização profissional, vai te mostrar pessoas que serão suas referências como profissional, te deixará próximo das empresas em que você poderá atuar. Por isso, o CREA Júnior se tornou um multiplicador de lideranças dentro das universidades e também na sociedade. A partir da instituição de ensino que você agrega valor a competências como habilidade lógica, visão sistêmica e relacionamento com os colegas. É lá que nasce todo esse embrião. Fácil não é, e Catiane sabe disso. Mas depois de ter sido contratada, o pensamento agora já aponta para o futuro. Para os que ainda estão no início dessa busca, ela tem apenas uma dica. Eu costumo dizer que persistência é a alma de um negócio, é verdade. Porque, por exemplo, deu errado hoje, tenta amanhã, tenta depois, até você conseguir, não pode desistir, não. E por falar em primeiro emprego, que tal mostrar o seu talento na Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas do CREA Minas? Ainda dá tempo de participar. O prazo de inscrição foi prorrogado para 1º de outubro. Você pode ser um dos 10 premiados da segunda Faceintech, que além de prêmio em dinheiro, dará visibilidade ao seu projeto. Informações e inscrições no site creia-mg.org.br barra Faceintech. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. O programa de hoje fica por aqui. O programa de hoje fica por aqui.